Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Dumbo! E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E nessa versão do filme Dumbo, do Tim Burton, a gente tem um roteiro diferente do original, que era de 1941. É, aqui a gente vê a história do Rose Ferry, né? Que é um homem que voltou da guerra pra agora voltar ali pro circo onde a família dele tava. Só que ele descobre que nesse período a mulher dele faleceu e os dois filhos ali estão esperando ansiosamente a volta dele. E quando ele retorna ali pro circo, por uma limitação física dele, ele e a família ficam responsáveis de cuidar dos elefantes. E eles ficam bem envolvidos quando uma elefoa tem um filhote. É, o filhote ali logo é rejeitado por ter aqueles orelhões, né? Mas tudo isso muda quando eles descobrem que esse elefantinho consegue voar. E aí uma grande aventura acontece. É, o filme aqui, esse de 2019, ele tá recheado de referências pra quem é fã lá do filme original de 41, né? A gente tem, por exemplo, a pena da sorte aqui do Dumbo. As regonhas, o ratinho do desenho. A gente tem aquela plaquinha da elefoa furiosa ali, né? Tem várias referências sobre aquelas cenas psicodélicas do filme original, agora com uma releitura aqui do Tim Burton. E aqui o Tim Burton, ele faz uma releitura completa desse filme, dando realmente uma roupagem bem moderna e bem nova. É, a gente vê que o roteiro, ele é bem diferente do Dumbo original, mas a gente sente o tempo inteiro que esse é um filme do Dumbo, né? E esse é um filme carregado de emoção e, assim, eventualmente aquela lagriminha vai cair do cantinho do olho ao longo do filme. É, um ponto negativo, talvez, que a gente possa discutir aqui, é que a gente tem alguns personagens extremamente caricatos, né? Alguns vilões, por exemplo, realmente tem aquela pegada de vilão de filme de criança. Ele é um filme para criança, né? Mas alguns personagens, eles poderiam ser um pouco mais desenvolvidos, ser alguns personagens um pouco mais complexos. A gente tem, por exemplo, o Sr. Van der Verne, né? Que é um personagem extremamente caricato também. Mas, mesmo assim, não destoa completamente do universo de um elefante que voa. É, a gente vê também que várias coisas evoluíram com relação ao filme de 41, né? A gente tem uma mensagem atualizada agora sobre maus tratos dos animais do circo, né? Sim, no filme original não se via tanto problema com os bichos enjaulados, né? E agora a gente vê que a história é bem diferente. E a gente vê isso até nas cenas finais do desenho. É, nesse novo filme a gente tem uma problematização maior sobre o assunto, o que eu acho que é algo muito positivo para passar como uma mensagem agora, né? E esse novo filme acaba brincando também com a situação do Dumbo bebendo bebida alcoólica. Tem que ir lá no filme original. Então, realmente, hoje em dia seria algo completamente inaceitável e politicamente incorreto. É, já a mensagem central de respeito às diferenças, ela tá presente tanto no filme original como nessa nova versão do Tim Burton também, né? E o destaque de atuações vai pro Daily DeVito. Ele realmente, assim, mesmo sendo ultra caricato, ele, sim, é um dos personagens mais engraçados do filme. E a Eva Green também traz uma delicadeza. Ela é muito sensível, muito leve no filme, mas mantém uma personalidade bem forte. É, o Michael Keaton é um ator que eu gosto demais. Ele traz aqui um personagem que, assim como o do Danny DeVito, é extremamente caricato. Mas eu acho que o do Michael Keaton aqui não funciona tão bem. Às vezes é um personagem muito exagerado, né? E o Colin Farrell, ele traz um personagem, assim, que ele tem uma jornada, uma evolução do personagem no filme, mas ele não chega a emocionar tanto como eu acho que o diretor esperava que emocionasse, né? Então é um personagem que não funciona tanto assim, né? E eu acho que o Dumbo acaba roubando bem a cena, né? Acho que o Dumbo realmente é o personagem que vai emocionar todo mundo nesse filme. E, assim, esse filme, ele não podia parar em outras mãos que não do Tim Burton. A gente vê, assim, o jeito dele de fazer filmes, que é um filme colorido, alegre e, assim, cheio de emoções. Realmente aflora uma imensidão de sentimentos na gente ao ver o filme. E o live-action do Dumbo e dos outros animais é realmente, assim, ó, muito bem feito. E eu confesso que eu achei que eu ia sentir falta dos animais falando, que é algo que tem ali no filme de 41. E aqui o Dumbo não fala, mas ele é tão carismático que a gente se apega demais por esse personagem, né? E a ambientação do circo antigo é extremamente convidativa. E a gente mergulha demais no filme. O filme, ele tá muito colorido, todos os figurinos, aquele ambiente todo, o clima de circo ali acho que nos pega bastante. E o filme, ele transmite muito isso, né? E a trilha sonora é fantástica. Olha, eu vou te dizer, é um dos pontos mais altos desse filme. É uma trilha que realmente dá uma imponência pra algumas cenas e levanta ainda mais o filme, né? Bom, pra quem curte esse clássico da Disney, agora com uma releitura do Tim Burton com um visual bem colorido e uns ótimos efeitos visuais aqui, a gente recomenda demais esse filme, né? Então a nossa nota final pro filme Dumbo é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! E aí